Fala pessoal, o Davi Dias aqui, e como eu tinha falado, a semana da conquista inevitável está indo de vento em popa, e por isso que eu estou batendo em temas rápidos aqui, então estou tentando ser certeiro no canal, mas antes da gente voltar para a programação normal eu estou tentando isso. Hoje eu vou te dar 3 dicas rápidas para tentar ser mais atraente. Muitas mulheres desejam amor e elas querem atrair alguém com quem elas possam compartilhar experiências da vida. Não acreditar que você é atraente pode ser uma enorme barreira contra a qual você está lutando para atrair o amor da sua vida. Então antes de mais nada você precisa entender que sim, você é linda do jeitinho que você é. Mas Davi, e se eu não me acho tão bonito assim? A boa notícia é que todo mundo pode aumentar sua atratividade naturalmente. Eu já falei disso em alguns vídeos, mas hoje eu vou tentar passar rápido. Hoje o papo é extremamente rápido porque eu vou te dar 3 dicas para você ficar mais atraente a partir de agora. Primeiro, cuide da sua saúde física e mental. Então você não precisa ter um jeito de atrair o amor, nem precisa mudar sua personalidade, mas dar pequenos passos para melhorar sua vida, sua visão de vida. Isso pode fazer maravilhas por você, por sua vida amorosa, por sua vida pessoal. As pessoas geralmente são atraídas por pessoas positivas, felizes e saudáveis. Você pode ter, por exemplo, problemas para atrair o amor porque você parece infeliz ou desenvolveu comportamentos que não são saudáveis, que não são vistos como tipicamente atraentes. Felizmente sim, você pode dar pequenos passos para melhorar sua saúde, sua saúde mental e sua saúde física. Considera, por exemplo, incorporar diferentes tipos de exercícios e melhorar seu humor porque isso vai melhorar seu humor, sua saúde, só pode fazer caminhadas, musculação, fugir de alimentos que tendem a fazer você sentir pior. Então, ponha no lixo todos os hábitos que impedem você e obtenha qualidade certa de sono. Qualidade de vida. Não conseguir uma quantidade de descanso pode sim fazer você parecer exausta e pode fazer com que você se sinta cansada demais para sair e conhecer novas pessoas. Número 2, usar roupas que são certas para o seu tipo de corpo. Dê uma olhada no seu guarda-roupa e doa algumas peças, algumas roupas que estão desatualizadas que talvez não caiam mais bem em você. Dê espaço para roupas que fazem você se sentir bem, confortável e que te deixem com uma aparência incrível. Você vai ganhar duas coisas aí. Ajudando os outros é a si mesma. Esteja ciente do tipo de corpo que você tem e do caimento que fica ótimo em você. Lembre-se de que as roupas parecem boas em você, mas talvez não hoje. Então você quer ajustar isso. Esqueça as últimas modas ou o que parece ótimo na sua celebridade favorita. Coloque o foco no que parece ser bom para você e o seu tipo de corpo. Trabalha nisso. Não apressa esse processo. Experimenta roupas diferentes, obtenha feedback dos seus amigos e reserva um tempo para avaliar se você pode alterar suas roupas existentes ou se você precisa atualizar o seu guarda-roupa completamente. 3. Por mais clichê que possa parecer é verdade, sorrir faz você parecer instantaneamente mais atraente. As pessoas são rápidas em fazer as primeiras impressões e se você parecer cansada, infeliz o seu corpo não vai ser muito legal. Você não precisa sorrir o tempo todo ou tentar ser alguém que você não é, mas trabalha em ser mais calma e relaxada. A maneira como você se sente em relação a si mesma provavelmente vai melhorar quando você colocar um grande sorriso e se concentrar em se sentir mais relaxada. Você pode pedir feedback dos seus amigos também. Seus amigos podem oferecer conselhos valiosos sobre como você se porta na maior parte do tempo e dar dicas sobre como fazer com que suas expressões faciais pareçam mais calmas, mais relaxadas e mais felizes. Você não precisa mudar quem você é para se tornar mais atraente naturalmente, você não precisa. Concentre-se nas pequenas coisinhas como cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde emocional, atualizar o seu guarda-roupa, adotar um sorriso que seja mais calmo, descontraído, que seja legal. O amor está logo ali na esquina, certo? Beijo grande e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.